Beleza que vai vir, mano. Esse cara é o cara que canta Baging? Esse cara é o cara que canta Baging? Baging you. Fazendo a mesma build. Vamos ter dois ADC fazendo a mesma build. Temos um Capri. Você vai limpar o F primeiro, eu acho. O Capri não deixa ele limpar. Nossa, ele morreu como? Cara, como é que ele morreu, mano? O Bele errou um martelo, cara. Algo que está errado no mundo. Ele está pressionado, rapaz. Boa. A mamada vai pegar. Caraca, o Bele errou um martelo. O que está acontecendo com esse mundo, cara? O que está acontecendo com esse mundo? Ah, ele acertou, cara. Pode dar perde o martelo de novo. Não tem que dar pipo para o Cairon, ou o Cap, pá, não o cara está na solo. Mano, você tem como stunar cara, tudo que ele faz é stun. Nossa, errei. Errei o time da skill, pô. Olha que você morre aí, olha que você morre aí. Viste-se como é fácil. Olha só, mano. Olha esse tatarinho. Esse é o asilo ou esse é o tatarinho? Não sei. Não está de Nike, né? Ah, mas me lhe amassiata. Não está. Nossa. Mano, que raiva caralho, vinte desse cara. Olha o vinte desse escorinho, mano. Ele não morre. Ele não morre. Não está de novo. Eu vou pegar o flávio. Que raiva cara. Que raiva mano, tinha que ter acertado tudo. Nossa. Olha isso aí, cara. Batendo duas ultis lá. O cara abatou duas ultis, mano. Foi a... Foi a minha ulti. A ulti dele. Eu vejo todos os inimigos. A sua torre direita está sob ataca. Beleza ali. Oh, que jogo difícil. No meu caminho. A ultima está fora. A sua torre direita está sob ataca. A sua torre direita está sob ataca. Hum... Por isso que eu não estava tão lento. Vou de bem, né? Crochezada. Aproveitar que o Hiram está aqui. Deve estar fazendo algum buff aí. Pena que a mina é pequena, né? Dava para limpar. Trolei. Também não comprei pote. Trolei em dobro. Caraca, ele pegou um kill, né? Não. Não, verdade. Teu torre direita está sob ataca. Este é o Drift. Caraca, então os dois level 8. Caraca, os dois mid estão level 8. Caraca, os dois mid estão level 8. Mano. Quanto farm. Quanto farm. Não. Não. Vem de volta. De volta. Ok. Onde está que eles me matam? O inimigo está perdendo. Precisa de volta. É, o ramazan que é isso aqui, ó. Mano. Você quer mais gankar aqui, já era. Já era, torre. Vou morto. Assim. Tem que me gankar e não ter o dash, claro. O dash é agressivo. No caminho. No caminho. No caminho. O inimigo está perdendo direito. O que é isso? O que é isso? Eu não sei minha vida não. E aí, tá treta na sola. Preciso limpar a wave na esquerda. Vou rotacionar lá. Eu vou rotacionar. Vou limpar a wave e vou rotacionar. Minha visão não tem descanso. Um inimigo foi rotacionado. Vamos lá. Vamos lá. Cadê os Zeus? Cadê os Zeus? Cadê os Zeus? Olá Olá, meu Deus, subiu Olha só, mano Estamos safe, estamos safe Toma na bunda Toma no pô, toma Olha só, já fizeram o buff Já mata aqui Já mata aqui, já mata aqui Ajuda o time, ajuda o time Olha esses caras Pior que eles estão sentindo o mapa inteiro Mata esse Rui Mata esse Rui, mata esse Rui Vamo, vamo, vamo Mata esse Rui Mata esse Rui Vocês pedem com três em mim Tão assim três Eu tenho que limpar essa wave aqui, mano Limpar essa coisa Eu vou trofear nada Vamo sair pra solo Próximo blue dele Vê se eu vou lá A Duelene caiu Esse cara tá muito puto, mano Ele tá muito puto Mano, esse Rui me mata fácil É uma três Uma dois Uma ult Ou só uma três Uma dois Uns básicos Eu morro Ah, mano Os caras tem lá se matar Tem sentido ir lá Se não tem buff Tem grande chance do Zeus roubar Nossa, eu ia morrer demais ali Eu tinha que sair Não, não vou tentar roubar não Foi bom, foi bom A gente fez a gold Perdeu um pop Não tem problema O Gamet tá tentando farmar lá na sola Dando split Lá dando proxy Beleza A gente conseguiu pelo menos dar farm Para executar a galera do mapa Aí é foda Mano, batendo 55 Cara, eu tô batendo 55 No Fafelim Preciso de farm, cara Uma wave aqui, ó Nossa, tem 300 milhões de milha aqui nessa wave Ah, vamos Ah Papam Ok Ah, mentira Que você pegou em mim Mentira Que você pegou em mim, cara Olha onde que foi parar esse raio, velho Não tinha nem como Eu tava 300 por média de distância Que mentirada Tá ferindo, não toma dano Ó, o Camazote se mata O Rui não avança essa wave, mano Cara, o Rui não sai da lenda Ele não avança a wave Então, eu não sei o que eu faço Não sei se eu faço a Zeke Não sei se eu faço o Kings Ela tá indo pra Dominance Pensando em a Zeke Ele tá indo pra defesa Ele tem só 400 de vida ainda Acho que eu vou pra Zeke Vai dar tempo de eu fazer Passar uma fight de Kings, cara Muito caro Muito caro Pô, será que é free kill, Rui? Pô, será que é free kill, Rui? Olha isso, mano Pegando meu farm Ah, não virei babá de jungle, não, cara É que é o seu, mano Faz o seu lá, ó Ok 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 Ok, estão lá no direita Eu vou lá Vou lá, vou lá, vou lá Poga o time, ajuda eles Mas cuidado com o Guanyu, mano Guanyu tem muito, muito dano Não, eu tô sem dash Pô, que é a backline dele No máximo que eu pude Os seus espalhando dano Estão dando dash Nossa Nossa Caraca, joguei esse, mano Estou ficando sinhá Estou ficando sinhá, cara Que assistiu a fight Não fede de shirama nessas TF Meu Deus Ah, deu bom A gente foi pro team fight Ninguém morreu A gente fez o Pyro Tem tudo pra dar bom esse jogo, mano O que pode dar ruim É o tatarim que tá, mano É o asilo meter o pé Isso que pode dar ruim Só dá ali Só dá ali Só dá ali Eu vi coisa piscando ali Vocês viram coisa piscando? Ah, suspeita Ah, de olho Olha o Rui ali, mano Abre ele Caraca, cadê o Rui? Caraca, cadê o Rui? Ataca, cadê o Rui? Caraca, cadê? Ah, esse cara Mas vai ser um problema Caraca, cadê? Ataque o Tony Ataque o Tony Ataque o Tony Tipo, foi o ult do Ganyu Foi o ult do... Só isso Ult do Copatrony Ataque Completo Mano Ataque o Tony Ataque Não, só vai aí. A gente não vai conseguir fazer gold assim. Sem precisar alguém pra tankar, cara. Eu não vou tankar gold, velho. Lootar de novo, cara. O ult de novo cara, eu to com o ult até agora, porque não tem ninguém em risco Caraca mano, quem não faz bomba né velho, é o que falam, demorou tanto que o ganho voltou a ult dele Demorou tanto que voltou a ult do ganho cara Necessito de tanque, não vou, não vou escrever Agora eu vou fazer 15, eles devem ir para HP depois desse item Ok né, ok, ok, ok Eu não tenho ativa mano, eu sou um alvo fácil Vamos fazer paz, vamos fazer as pazes Você não me bate, eu não te bato, dali Só limpa o avião Só limpa o avião Meu deus mano Ah meu deus cara morreu Ah já foi um cara Ah F demais cara O que o cara tá fazendo ali FF demais Gol F6 por favor Caralho Tatarin, pesadinho Tá muito chutado cara Tá muito chutado cara Olha isso aqui Sensacional Que nojo que ia jogar essa merda Eita mais um cara, quitou mais um Mais um, mais um Mais um Mais um que vai quitar do jogo Eu tenho ativo agora pelo menos Eu vejo tudo Eu vejo tudo Só um cara que eu estou fazendo Aqui fazendo buff Vai aparecer uns zeus aqui Do nada Vamos defender mais fácil né Será que dá para defender mais fácil agora com Spyro Ainda assim mano O jogo tá muito difícil Os cara tem uma front line e ativa E para o zeus está passando no carro em geral E ninguém tá conseguindo matar ele Mano, o rebote tá roubando o farm todo Eu não vou conseguir pegar o meu pop ali Sem querer eu peguei o pop O red O verde Mano, eu tô fazendo front, sério é isso? Olha ele, você tá com o slow, todo mundo mete o pé Era eu levar o Fenix no meio? Quando? Ah é, quando eu morri Mano, eu me sinto muito inerte Caralho Caralho Caralho, impossível né mano Esse jogo aqui é impossível né cara, falei Eu tô batendo 65 no cara 65 velho 65 Mano, eu tô batendo 65 velho Mano, eu tô batendo 65 velho Beleza né Beleza né Beleza né Eu tô batendo 65 velho O에게 é despe Sometio Todo caso Beleza né Jogão, 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 quando é que eu vou começar a bater, cara, na moral, porque até agora, eu tô batendo 55 nos cara, você vê que você vai perder, tipo, quando você não consegue bater mais de 100 nos inimigos, Pô, a lane phaser foi tão tranquila, o problema foi que, tipo, a sola, acho que fedou, o mid estava de boa, o ruibô, tipo, não fez presença, acho, vou falar, como é que o ruibô vai matar um guanyu, não vai, não, Não tem muito o que fazer, cara, eu também tenho o que fazer, cara, esse jogo, vai sentar e chora, né, só sentar e chorar, cara, senta e chora, Vou ser um alvo fácil ali, é, 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 jogão, 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 Como é que é, né, um dia eu pego o level, eu vou roubar todos os meus buffs, tipo, eu tenho 240 de power, mano, Caralho, eu acho que eu nem vou conseguir fechar meu inicial, porque eu não vou pegar o level 20, Quanto será que eu vou bater neles, mano, eu acho que eu vou bater quase nada, olha o meu, olha o meu gold, velho, Eu tenho quase menos gold que o Capri, eu não tive lane phase, mano, tipo, eu não fiz um, eu fiz quase nenhum, Eu fiz um popom, eu quase que não fiz popom, Oh, tá difícil, Ah, morri, Morri, Blink básico, o Capri tem ult não, mano, o Capri tem ult não, mano, O Capri não tem ult não, cara, ué, Não, tá perdido esse aqui, né, mano, Só aceita, Vai, time, Ok, ok, foi bom, foi bom, 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 rebotei mais dano, dá mais dano que eu acho, Nossa, dá nada, não, dá não, cara, dá não, Mano, o Rui, com metade da vida, não tomou, não tomou hit kill do Rui, Ah, é claro, o único que não é boostado aqui, mano, é o Asilo, Porque ele é bicho Ele é o bicho Asilo, com certeza, né, galera Não pega ela de ninguém, né Esse aí Esse aí é o bichão Não, deixa eu nem ensinar a gente jogar Opa, eu não ganhei skin Me about skin Cara, será que vai sair skin de ADC? Pô, não tem skin de ADC? Tem, tem do Ratman O dano do meu ADC Mano, não tem dano Não teve jogo isso aqui, cara Eu tava batendo 55, não sei Tipo, 64 no No Guanyu, cara O Ribbon tava roubando Todo o farm do jogo Esse jogo horroroso Jogo estranho Deixa eu ver se eu vou conseguir já descer Ah, mano, não vem skin, cara Tipo, o line phase foi tranquilassa Olha o dano desses eus, cara É, fui demais É foda, mano Tipo, a gente tava dependente do time Pelo menos Penusa aqui, ó Esse pneu aqui, ó Ah, ela nem fez, tava tão tranquilo O que aconteceu?